Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, estou de ficar minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super lega mofinho e se inscrevendo aqui no canal Ah, e galera, e não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhe o canal com seus amigos, galerinha Isso, mas então bora pro vídeo Bora, pessoal, porque a Nicole comprou um terreno gigante Olha o tamanho desse terreno, galera E olha só, esse aqui tá aberto já Já tem um brinquedo funcionando Já tem um aqui, gente Eu sentei, Nhi Eora, como é que liga? Ah, peraí Ah, pera, tá rodando Tá rodando Ah, mas é devagar demais, Nhi É Não gostei, Nicole, eu quero mais aventura Olha aqui, gente Tem câmera também Sério? Eu tô sentada junto com você, peraí Que massa, gostei de brinquedo Gente, esse jogo é igual aquele jogo lá Como que é o nome dele? Roller Coaster Acho que é Roller Coaster Isso Alguma coisa assim, né, gente? Aham E é bem legal, ó É igualzinho É igualzinho, galera Eu era viciada nesse jogo É verdade, Nhi Vai ver, tem alguém que joga, né? Comentem aí, pessoal Tá, vamos lá Aê, gente Olha a fila que eu construí Aê Ah, sim, assim Aham Daqui a pouco vai encher essa fila É, eu acho que vai encher, Nhi Beleza Ok Aê, agora a gente pode colocar outro brinquedo Sim, eu quero um brinquedo radical, Nhi Olha só Mas tem comida também, ó Tem bebida quente, refrescante, hambúrguer Muita coisa aqui, gente Sim Tem doce Tem doce, eu gosto de doce, Nhi Vamos comprar doce Porque a maioria das pessoas é aqui pra doce Pra doce, né? Eu queria pra doce, gente É verdade, galera Então eu vou deixar o doce aonde? Aqui? Não sei, eu não consigo ver nada, Nicole Eu vou deixar aqui perto desse brinquedo aqui, gente Tá Vamos ver, galera Porque eu não consigo ver nada Aí, pronto Uou Legal Algum doce? É, aham Ah, eu não posso comer, Nhi Não pode? Não Ah, deve ser que eu tenho que abrir Ah, deve ser por isso Ah, não, já tá aberto Já tá aberto? É, você não consegue mesmo Ô, moça Aí, ó, ela pegou Ah, por que ela pega e eu não? Eu quero comer Porque você não pode comer Você tá me ajudando nessa, amor Aham Tá Ó, aqui tem brinquedos E tem brinquedos intensos Uh, eu gosto, galerinha Nossa, isso aqui é top Gostei desse daqui, gente Aham Ó, vou colocar qual que é o lado certo Não sei Ah, acho que todo lado é certo Ah, qualquer lugar Que aí você pode arrumar a entrada também, né, Nhi? Eita, eu esqueci que eu tenho dinheiro aqui, ó, gente Isso aqui é 22 mil Você não tem dinheiro? Não Não acredito, galera Deixa eu ver se eu não tenho dinheiro Ah, não tenho dinheiro Ah, então você tem que aumentar os preços dos brinquedos, Nhi Ah, é verdade, né Tem que deixar mais caro, galera Pra chegar mais dinheiro Não, mas aí A gente não As pessoas não vão aqui É? É, amor Gente, a mãe foi nisso aqui, ó Ela quase morreu Ah, verdade, galera Eu fui no Beto Carreiro É muito ruim esse brinquedo, Nicole É muito ruim É muito ruim, gente Mas eu não fui É, a Nicole não quis ir, galera E ela ficou com medo Eu não fiquei Ai, tá ali, gente O começo Eu pensei que tava pra lá Ixi Ixi, vai ter que arrumar a calçada até, Aline Pois é Nossa, galera Esse aqui é tenebroso, pessoal Não gosto desse brinquedo, não, Nhi Tá, ó Saída pra cá Aham Aqui Aqui, 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 aqui Ó, depois você vai nesse brinquedo Ah, não, não vou não, Nicole Que tal? Legal, né Não, não vou não Aí, gente Vou fazer a minha filhinha aqui, ó Sim, galera Porque esse brinquedo aqui Esse é fila gigante Tem fila gigante Porque todo mundo gosta desse brinquedo Menos eu Todo mundo adora esse brinquedo aqui, gente É, eu vou, Nicole Olha, eu sou corajosa Corajosa, né Vai, tá aberto? Não, tá fechado, galera Ah, é verdade Esqueci que tem que abrir, gente Aham Tá, peraí Deixa eu abrir E pronto, tá aberto Pronto Você vai vir comigo, Nhi? Eu vou, eu vou Dessa vez você vem comigo, né? Bora, bora, bora Ué Ah, não dá pra gente ir Aqui, a entrada é aqui, Nicole Já entrei Ah, tá Pronto Você tá? Sentei Ai, gente Eu estou com medo Olha a câmera Não 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 Ah, meu Deus do céu, gente Vamos Galera, pra subir É de boa, pessoal Pra descer é o problema Verdade, né? Tá subindo Eu nunca vou Nesses dois Ó, gente Funciona igual no Beto Carreira Devagarzinho, Nhi Devagarzinho Só pra você ficar Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso Só pra você ficar pensando nisso, sabe? Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso É Vai Agora vai descer Ai, calma Vamos desmaiar Calma Aí você não fica nem sabendo que horas vai descer E de repente Pá É, gente Vai Ih, meu Deus, vai descer agora, Nhi Ai, gente, eu tô com medo Eu até arrepiei aqui Você tá arreviada, Nhi? Segura minha mão, Nicole Vamos segurar a mão Segura minha mão, Nhi Meu Deus Ai, tá demorando esse brinquedo Tá demorando Ai, cai Pá No chão Será que vai funcionar, Nhi? Vai Gente, mas demora bastante tempo, né? Deu problema Deu problema o seu brinquedo, Nicole Não, não deu não Meu brinquedo é top Oh, mãe, dá pra pintar as coisas Ai, meu Deus Senta Senta, Nicole Meu Deus Tá descendo Tá descendo Ah, é devagar Ah Não gostei Ah, não É só pra ver os lugares É Não funciona igual no Beto Carreiro Não gostei Vou descer, tchau Calma, Nicole Você tem que esperar o brinquedo parar Ai, ai, ai Nem tá aberta aqui Eu quero descer Quero sair, sair, sair Não, não, não Você tem que esperar Vai pulando, mãe Pula, pula Pula, pula A gente vai quebrar o brinquedo, galerinha Olha, tem gente na fila ali Enquanto a gente tá aqui É que demora, né, galera? É E... Pronto Pronto Bom, pessoal Gente, não recomendo Não vai nesse brinquedo, não Não Opa, vai sim, vai sim Não vai, não É muito bom Ah, Nhi Isso aqui é só um observatório Só pra observar o parque Não é um brinquedo Ah, é Pois é, gente É, gente Por isso que foi ruim, galera Não foi ruim Péssima experiência Não foi ruim Péssima Ó, gente Tem como pintar também, ó Aham Sério? Deixa eu ver Aqui, ó Isso aqui Que cor eu coloco Esse negócio aqui, ó Nossa, Nhi Coloca uma cor bem chamativa Ahm... Que tal... Pra pessoa ver de longe E falar Nossa, isso aqui é legal Azul Azul Combina com verde, Nhi Aí, ó Ah, gostei, galera Vou colocar até o começo ali, ó Aham Peraí Aí Olha Tá ficando bonito o parque Mas não tá indo ali, gente? Aham Não tá indo aqui, meu Deus Aí, pronto, foi Pronto Ô, Nhi, eu tive uma ideia Que tal a gente visitar aquele parque ali, ó Tem um parque gigante maior que o nosso, Nhi Sério? Sério, galera A gente tá perdendo feio, Nicole Então vamos, gente Vamos explorar esse parque Galera Tem uma montanha-russa muito massa, Nicole Gente Olha o tamanho desse parque Meu Deus Gente É de verdade esse parque? Inipossível Que parque gigante Galera Olha, 123 likes Nossa, merecia mais, galera Bem-vindo no parque legal Oh Gente Parque legal, Nhi Nossa, Nhi Que brinquedo que a gente vai nesse parque, galera Meu Deus Meu Deus Ué Ah Só porque a gente Meu Deus, mamãe Só porque a gente não acredita nisso Só porque a gente ia copiar as ideias Pois é, gente Não gostei Não gostei, galera Vou voltar pro meu, né, gente Pro meu Poxa, não deu tempo Deu brincar um pouquinho, Nhi Pois é E olha só, eu tô aqui no começo, gente Começou aqui Galera É o primeirinho, pessoal Cheguei Ô, Nhi Você viu que eu dei uma curtida no seu parque? Você deu? Eu dei Pra te ajudar Tá zero aqui, Nhi Ah, mas não tá aparecendo Mas eu curti seu parque, Nhi Like Ah, agora foi Agora foi Agora foi Você não tinha curtido meu parque, mãe Como assim? Você vai sair desse parque Não, não vou não, Nhi Olha agora, gente Nossa Olha isso Então, gente Terminei aqui Tá fechado Agora eu abri Aê, galera Agora vamos ver como é que funciona Esse brinquedo Isso aqui falou que tava no intenso, gente Aham Será, Nhi? Vamos ver, né Vamos ver Sentei, galera Sentamos aqui Gente, é do outro lado Ah, aquela menina não tá conseguindo ver Ó, menina É do outro lado Ah, olha A gente gira A gente gira, galera Legal Ah, esse aqui é legal, gente Gostei desse daqui, gente É, mas não é intenso, Nhi Não é intenso, gente É, devagarzinho É que esse aqui é baratinho Olha só, mãe Tem um cenário aqui também, ó Dá pra colocar É, árvores, né Aham Ah, decoração, né Aham Ah, verdade, Nhi Nosso parque não tem nenhuma decoração, galera Olha isso Mas olha só que eu coloquei decoração ali Ah Bem ali, gente Eu não tô vendo nada, Nhi Cadê? Você não tá vendo? Não Pra mim tá igual Não é ali, ó Aqui, ó O quê? Tem umas árvores aqui, mãe? Essa árvore? Essa e essa Meu Deus, gente Ué, Nhi Pra mim essa árvore já tava aqui Não mudou muito, não Ah, não Como assim tava aqui, mãe? Não tava aqui, não Parece igual, galera Ai, 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 gente Aqui não posso colocar as coisas Vou colocar outra árvore aonde, gente Aqui, pronto Ó, agora eu vi a árvore, galera Ai, ai, ai Agora você viu, né, mãe? Agora eu vi Uuuuh Eu subi em cima da árvore Mãe, tem cristais Cristais? Aham Como assim, Nhi? Ó, peraí Tem cristais É, ó Tem cristais aqui Eu vou colocar aonde esse cristal, gente? Ah, coloca em volta daqui, ó Dos parques, né? Pra ficar uma decoração bonita O que você acha? Tá bom Deixa eu ver onde eu posso colocar Hum, vou colocar aqui É, olha só, mãe O cristal Tô indo Ó Deixa eu ver Nossa Olha o tanto de gente que tá entrando no parque Olha Nossa, bastante agora, hein? Agora tá bastante Aham Olha só o cristal Ficou bonito, Nhi? Gostou, né? Gostei, galera Vai ser branco Aê Aê Legal Pra mim tá azul, Nhi? Não, mãe Aqui, ó A pedra tá branca Ah, tá Pedra Tá, gente Vamos continuar aqui Sim Alguns momentos depois Então, gente A gente conseguiu aqui mais dinheiro E olha só Eu coloquei lixinho aqui Porque a gente tava precisando, hein? Sim, galera E olha só Encheu bastante Eu coloquei mais coisas aqui, ó A Nicole aumentou o preço Aumentou o preço Agora, esse brinquedo aqui é 20 Esse dali também é 20 Esse daqui é 30 Porque esse aqui Você passa trauma Aham Sabe? Esse aqui eu colocaria 100, Nicole Pra dar mais dinheiro pra gente Meu Deus, 100, mãe É, por que não? Vou colocar... Peraí, eu tô aumentando Aumenta o preço Calma aí, gente Quanto eu coloco? 100 Se ninguém ir 40 40, pronto É, pode ser Se ninguém ir Você troca o preço, né, gente? Pois é Ó, e esse menino aqui Tava no banheiro, galera A Sônia, na verdade, né? Sônia, tava no banheiro Nicole colocou o banheiro aqui Será que eu posso entrar no banheiro? Será que as pessoas vão se estimar muito caro? Sei lá Ó, tem gente que vai, né? Eu acho que vai, Nhi Então eu vou deixar 40 É, pode ser, galera Se tiver vazio Nós troca o preço, Nicole É Tá, então, gente Eu tenho, deixa eu ver 61 mil E olha só Eu vou colocar brinquedos intensos Agora vai, né, galera? Eles falam que são intensos Aham Meu Deus, isso aqui é gigante Eu gostei desse daqui Gente, e o legal É que dá pra ver O que o pessoal tá pensando, né, Nhi? Ah, é verdade Olha só, gente Deixa eu ver Aqui, olha O que ele tá pensando? Ai, peraí Eles estão falando Que as coisas tá muito caras, mãe Mentira, sério? Aqui, olha Isso aqui Falou que tá muito caro Não, menino É que tá 14 Eu vou deixar 10 Que mão de vaca, ei Não quer gastar dinheiro Ai, a gente Acabei deixando mais caro Aí, pronto 10 Eu vou deixar 10 Isso aqui, gente Ah Vou deixar 10 também Ah, só porque Uma pessoa reclamou, Nicole Eu vi duas Ah, duas? Então é bom Abaixar o preço É melhor, né, gente É melhor, galera Mas também, né, gente A Vanessa quer Colocar tudo caro, né? Ela queria colocar 100 No brinquedo, gente Aonde? Ó, eu acho que eu vou tirar aqui Vou colocar Deixa eu ver Ah, então coloca 20, então Eu vou deixar 31 mesmo É, tá bom Antes tava 31 Vou deixar 15 Ah, só duas pessoas reclamou, Nicole Olha, o resto achou barato Que bom que dá pra ver O que as pessoas pensam, gente É isso Agora, vamos esperar um pouquinho, pessoal E aí a gente vai ver O que eles estão pensando, né, galera? Aham Olha só Vamos lá Vou colocar agora um brinquedo intenso Isso mesmo Bem caro Isso Vamos ver, galera Tem esse daqui Deixa eu ver Esse aqui também Qual será que é um bem legal? Ah Esse aqui que é uma torre, mãe Talvez ele sobe assim Mas não é tão alto igual aquela, né? Aham Ele sobe assim Ah, verdade Esse aí parece, Nhi Acho que ele cai mais rápido É, eu acho que esse cai, galera Mas olha só Eu vou colocar esse aqui 26 mil Gastou tudo Acabou Acabou o dinheiro Mas talvez, Nhi O pessoal vem mais nesse brinquedo Aí a gente ganha mais dinheiro, galera Olha ele Olha Nossa, Nhi Mas pera Não tem fim esse brinquedo? Olha só, gente Eu abri o brinquedo aqui E ele é 15 reais Ah, pode colocar 35, Nhi Vou colocar 31 Que é o mesmo daquele lá, gente Aham Aí, ó Coloquei Vou colocar 34 Vai, 34, galera Porque esse aqui é bem mais legal que o outro É, isso é verdade, gente Já está aberto, Nhi Já abri Deixa eu ver se eu abri Aê, tá aberto Aê Vamos testar esse brinquedo, galerinha Esse é radical, gente Eu já tô indo sozinha Não, espere por mim Não O brinquedo Pronto, galerinha Já estou pronta Será que é radical? Eu acho que não É, amor É, mais ou menos, gente Não tem como aumentar a velocidade desses brinquedos? Acho que não Não Ó, né? Mais ou menos Ai, não tô gostando desse brinquedo, não Ah, mas é legal, gente É, legalzinho, gente Se for na vida real, é legal Aê, gente Eu gostei Eu gostei, vai Também gostei Você acha que vale 31 reais? Vale Vale 34, na verdade, né? Tá bom, Nicole O preço tá bom Tá, vamos sair, gente Tem fim Ai, meu Deus do céu O que foi? Morri aqui, gente Sério? Ai, ai Eu caí com a cara no chão Vou processar o seu parque, Nhi Olha só A gente pode construir minhas coisas Deixa eu ver Eu tô com 35 mil Ah, então vamos colocar tudo que tiver, Nicole Agora, galera Beleza Vamos lá Eu quero saber o que é isso aqui, gente Ó, tem brinquedo de água Ai, eu gosto Vamos colocar de água, Nhi Bora Bora, galera Olha só E, galerinha A Nicole tá colocando água Olha só, gente Isso Descobri aqui, gente Que tem que remover o chão Aí você coloca água, gente Isso mesmo Pra gente colocar o nosso brinquedo, galera Gente, mas tá enorme, gente Olha isso aqui Pois é Será que já não cabe, Nhi? Será que não cabe? Ó, dá pra nadar enquanto isso, galera Pois é, dá pra nadar, né? Quase com a empresa, gente Tá, olha só Vamos ver se dá certo, gente Ai, tomara que dê certo, galera Porque isso aqui é caro, né, Nhi? Fazer buraco Pois é, carinha, hein, gente Achei bem caro, galera Ó Ah Dá quase, gente Sério? Tem que colocar mais aqui Só mais um pouquinho, então, galerinha Aham Colocar mais um pouquinho Vamos lá Vai Colocar mais pra cá E mais pra lá, então, gente Tá, beleza, galerinha Gente, mas demora, hein, Nhi? Aham Olha, e a Nicole tá com 35 mil Nossa, Nhi Tem um menino que tem 731 mil, galera Nossa, sério? Nossa, é aquele menino que voltou com o parque dele, galera Ah, ele voltou Depois a gente pode ir lá visitar, Nhi Pois é, né? Aham Vamos visitar ele depois, gente Sim, galera Eita Aí, pronto Pronto Coloquei, acho que agora dá certo Será, gente? Vamos tentar aqui É bem grande isso aqui, né? É verdade, gente Aí, acho que agora dá certo, gente Vai Vai, eu quero testar o brinquedo Dê certo, Nhi Cala Aham E aí Uou Pronto Ai, meu Deus, socorro Ai, você ficou presa, Nhi Ai, tô presa, gente Tô presa Aí, pronto, pronto Ok Gente Tá fechado Porque eu ainda não coloquei as coisas Olha, Nhi Esse aqui vai ser o melhor brinquedo, galerinha Esse aqui vai ser um brinquedo bem legal, gente Eu acho que vai ser, Nhi Eu gosto desses brinquedinhos de patinho, galera Aham Tá, beleza Eu fechei aqui Calma aí, mãe Que eu já vou abrir esse lugar Eu já tô querendo entrar, gente Calma, mãe Eu vou ser a primeira da fila Vai pra lá, moço Pra lá Tá expulsando meus clientes? Calma, o que ele tá pensando, Nhi? Você consegue ver agora? Ai, tem lixo aqui, gente Pera aí, eu tenho que tirar esse daqui Calma aí, mãe Aê, tirei Beleza Quem tá pensando? Esse menino, o que ele tá pensando? Eita, tem um monte de lixo aqui, gente Sério? Tá sujo o seu parque? Ele tá pensando Eu tô com fome É, vai comprar comida, moço Pois é, tem um milhão de comida aqui, gente Tem um monte de opção, galera Gente, olha o jeito que eu limpo essa sujeira Eu limpo assim, mó feliz, né? Eba Esfragando sua cara no chão, Nhi Esfragando minha cara, gente Isso Esqueci de abrir o brinquedo, meu Deus Isso, Nhi, já estou aqui Eu sou a primeira da fila, galera É, abri Aê Vou sentar Pronto Vai sentar? Sentei, galera Sentei também, gente Ah, pera Estamos andando Uou Ah, você vai primeiro, mãe Depois eu Olha, gente Que top Que top Gostei desse brinquedo, Nhi Na água, galera Adoro isso aqui, gente Gente, isso aqui é legal Aqui, ó Aqui dá pra colocar bastante brin... É, bastante coisinha aqui, ó Aham Rochas aqui também dá pra colocar Ah, sério? Aí, ó, gente Ó, vai ficar bem bonito, galera Ó, o passeio demora, Nhi Vou colocar uma árvorezinha aqui Pronto, beleza Aí, ó, de estrelinha, ó Gostou, ó Eu achei bonitinho Parece Natal, galera Natal Aê, olha só a montanha russa Uou Colocamos finalmente, galera O melhor brinquedo do parque de diversões da Nicole, galerinha Isso Beleza, agora A saída Onde eu coloco a saída? Aqui, ó Ó, vou colocar bem aqui Aê, pronto Já tá vindo gente, Nicole Calma, gente Pera, não interminei Gente Ah, vou embora Você falou pra esperar lá, ó Foi embora Não quiserem mais É claro Eu tô nem abri ainda, mãe Aí, ó Beleza Vou colocar a Maê Melhor aqui, gente Deixar bonitinho o parque, né Sim Isso mesmo, Nhi Isso aqui eu tenho que arrumar, gente Deixar maior aqui Pronto, beleza Pronto Agora eu vou abrir Vem, galerinha Já vai abrir Uou Eu vou sentar, Nhi Você vai sentar comigo? Isso aqui eu vou deixar 20 também Ah, gente Quanto que tá isso aqui? 14? Não Nada, Nhi Não, tem que ser mais caro, galera Vai, peraí Vamos Vamos, já estou pronta Ixi, que horas que começa? Ah, você Uhul 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 A mãe, ela tá ali, gente Ai, demora demais Vai logo, moça Ah, mãe Peraí que eu tô me divertindo aqui agora Aham Agora eu Uhul Galerinha Uhul Não é radical não, Nhi Não é muito radical, é É Gente, é bem demorado esse parquinho aqui, galera Eu quero um radical, radical Uou Tô descendo, Nicole Epa Gente, eu tô perdendo a paciência nesse brinquedo aqui, galera Eu vou descer, Nhi Não, você não vai descer, não Eu vou descer Devia ser mais rápido, né? Eu queria que fosse mais rápido Mas o legal é que dá pra gente colocar a câmera Aí parece até mais radical, né, galera? Verdade, gente Uou Vou descer, Nicole Beleza Gente, muito legal Ih, gente, olha só o que eu tive que fazer Porque tinha gente que tava jogando lixo no chão Ah, não acredito, galera Então eu coloquei aqui na cara dele Que tem um lixo aqui Aí, ó, gente Coloquei lixo aqui, lixo, lixo, lixo Pra lá também tem um E pra cá também tem, gente Ó, tem muito lixo, galera É impossível jogar o lixo no chão, Nhi É, e ó, tem gente que joga ainda, hein? Ah, não acredito Tá, tudo bem, gente Vamos lá Olha só como ficou o meu parque Bem legal, né? Agora, vamos lá no... Onde a mãe tá, né? Isso, porque eu estou... Vamos lá Sabe aonde, Nhi? Na Disney de pobre, galera? Disney de pobre? É o nome do parque Meu Deus De pobre não tem nada Que humilde Nossa, peraí que eu tô chegando, mãe Gente, esse parque é enorme, galera Nem sei onde que a mãe tá, gente Nossa, eu tô na frente do parque, Nhi Ah, achei você Gente, olha esse parque, galerinha Ai, meu Deus Oi Oi Você viu o nome, Nhi? Disney de pobre Disney de pobre Olha esse parque Olha esse parque Não tô vendo nada pobre aqui, não Eu também não tô vendo, não, galera Olha Gostei dessas coisas aqui, ó Gente, esse parque é enorme, galerinha Que legal Que legal que brinquedo a gente vai, Nhi Ó, vamos nesse daqui, ó Qual? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ah, é um barco, né, galera? Uh, um barquinho Espere por mim Ai Ai, gente, bem mais radical Se você estiver vendo pela câmera, ó Ó, dá pra ver a lua Nossa Esse aqui é legal, galera Gostei desse brinquedo Nossa, Nhi Tem roda gigante também esse parque, galera Eita, bora Bora Bora, bora, pessoal Só que tá bem cheio esse parque, hein É, tá bem cheio Muita gente aqui Espera, espera, espera Espera, espera, espera Aí, pronto Ai, eu subi em cima do brinquedo Eu vou ficar aqui em cima? Que louca O que a mãe tá fazendo aqui, gente? Eu tô tentando brincar, Nhi Ai, gente, eu não consigo Ó, moço Ah, Nhi Vai ficar sem, mãe Não quiseram me esperar, galera Eu tô de boa aqui, ó Ó, sentei, galerinha Vai, começa o brinquedo Vai, brinquedo Ai, ele tá indo, Nhi Eba É É aquele devagar mesmo, né, gente? Pois é, ele é devagarzinho, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like Marfinho E se inscrever aqui no canal Aê, galerinha Obrigado por assistir ter aqui Beijo Beijo pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau